Oi gente, tudo bem? Tô vindo aqui gravar rapidinho pra vocês Só pra não ficar sem vídeo Tá? É um pouquinho o que eu tô fazendo aqui pra minha janta, tá? Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos lá gente Vou mostrar aqui pra vocês Tô fazendo um arrozinho, não reparam não A panela véia A tampa já tá véia, feia E tá aqui esquirrando aqui Uma gordurinha aqui, que eu tô fazendo um franguinho Vou mostrar pra vocês, olha gente Temperei Um peito de frango Olha que delícia Hum Olha Temperei um peito de frango Dois peitinhos de frango Tá vendo? Filé Dois filé de frango Olha, tá com uma cara ótima Tá um cheiro delicioso Botei um pouquinho de óleo Tô deixando eles fritarem ali Veio gordura até aqui no celular Olha Deixando eles fritar Já dourou Deixando dar uma douradinha ali, né? Dar uma cozidinha por dentro Tá no fogo baixo, ó Aí deixo com a tampa aqui Isso que eu tô fazendo pra minha janta hoje Esse peitinho de frango E um arrozinho E um arrozinho Ali naquela panela também Arrozinho que sobrou de ontem Eu vou desfiar pra enterar com esse aqui Meu feijão já tá pronto E isso que eu tô fazendo pra janta Aí eu queria mostrar pra vocês Não repara a bagunça ali A porta Olha Peraí que não é o diário da obra Deixa eu tirar aqui O cheirinho aqui da frente Não é o diário da obra Mas a porta já tá aqui no lugar, ó A porta já tá no lugar Ó Mostrar a vocês já a porta no lugar Ó Tá vendo? Ela já está no lugar Agora falta lixar e pintar Peraí pra vocês verem Essa semana vai ter mais novidades pra vocês Amanhã eu vou ver Se der tempo, né? Porque amanhã eu tenho que sair Hoje eu saí também Tive curso E amanhã também eu vou ter que sair, ó Mas já tá aqui A porta tá aqui no lugar Já tá funcionando Abrimos ela hoje Tá? E queremos já vocês Olha que fofura que eu comprei, gente Olha Mais um enfeitezinho que eu comprei Depois vocês vão ver Como é que eu vou ornamentar Aquele dia eu comprei os passarinhos Hoje eu comprei essa bicicletinha Olha que coisa mais linda, gente Custou R$2,50 Olha, super baratinha Tinha na cor azul e na cor rosa Aí eu preferi na cor rosa, olha Uma graça pra botar pra enfeitar, gente Aí deixei ela aqui por enquanto E peraí que eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês Olha, gente, que graça Que fofura que eu comprei Esse trio de arara Olha que coisa mais lindinha São três araras, olha Aí vem a maior A média E a pequenininha Comprei esse trio de araras Aí eu tirei aqui Essa aqui é a parede da entrada aqui da minha cozinha Tá vendo? Olha A entrada Ainda não é uma parede embolsada, tá? Ainda falta embolsar A gente somente tava no chapite que a gente passou um cal ali pra disfarçar, né? Aí tá assim, ó Aqui é a entrada Aí eu comprei Aqui ficava um quadrinho que eu tinha comprado que eu mostrei pra vocês Do lado doce light E umas plantas aqui Eu tirei Tirei essas plantas daqui E coloquei essas três ararinhas aqui na entrada Olha Com a graça, né? Achei linda Essas três ararinhas custou sete reais As três juntas Eu trio Sete reais Achei super em conta Tá? É de madeira, ó Ó É de madeira Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó Lá vem com Um negocinho aqui pra pendurar As três são assim Olha, tá vendo? É uma madeira Vem um MDF, né? Um MDF Deixa eu ver se eu consigo botar aqui É um MDFzinho Pintura Muito bonitinho E eu amei Tá? Então isso que eu vim mostrar hoje pra vocês É um vídeo super rápido Só pra não ficar sem vídeo mesmo Eu queria mostrar Essas coisinhas que eu comprei Eu também comprei Uma tampa de vaso nova Aquelas tampas acolchoadas Mas como meu marido tá tomando banho Não posso entrar lá no banheiro agora Pra mostrar pra vocês Mas no próximo vídeo que eu gravar aí Eu lavando o banheiro Ou fazendo alguma coisa lá no banheiro Eu vou mostrar a vocês a tampa do vaso Que eu comprei nova Tá bom? Foi só isso que eu comprei mesmo Que eu fui pro curso à tarde E resolvi comprar essas coisinhas Eu tava precisando trocar a tampa do meu vaso Acabei comprando essas coisinhas aí pra casa, né? Essas ararinha e bicicletinha Pra enfeitar Então eu vou acabar de fazer minha janta Desejar uma boa noite pra vocês Curte, compartilhe o vídeo aí É... Faz aquele comentário aí Pra ajudar na divulgação Tá bom? E dá ideia de novos vídeos aí Que vocês queiram ver Tá bom? Beijinho pra todo mundo Fui E aí E aí E aí E aí